O primeiro menino está cochichando na brincadeira do telefone sem fio. Leite, leite. Que palavra será que a menina poderia ter entendido que seja parecida com a palavra leite? Poderia ser neide. Continue com palavras que tenham um som parecido. Atividade 8. Escreva o nome dos objetos que usamos para nos comunicar. Em seguida, pinte a sílaba inicial de cada nome. Letra A. Telefone. Te-le-fo-ne. Letra B. Computador. Com-pu-ta-dor. Letra C. Carta. Car-ta. Letra D. Jornal. Jornal. Letra E. Rádio. Rá-dio. Letra F. Cartaz. Car-ta-s. Página 7. Atividade 9. Conte os números de letras, vogais e consoantes das palavras. E complete a tabela. Primeira palavra, cachorro. Conte quantas letras, quantas vogais e quantas consoantes. Caçador. São quantas letras, quantas são vogais e quantas são consoantes. Última palavra, chapéu. Conte quantas letras, quantas são vogais e quantas são consoantes. Repare que nas palavras cachorro e chapéu, nas sílabas chô e chá, o C está fazendo o som acompanhado com o H. Quando o H está com a letra C ou com a letra L e com a letra N, ele aparece fazendo um som. Com a letra C, o som é X. Como em cachorro, chapéu. Com a letra N, o som é N, como em ninho. Com a letra L, o som é L, como em coelho. Atividade 10, desafio. Seguindo a indicação das cores, junte as sílabas e descubra o nome de alguns objetos usados na comunicação. De laranja, sílaba L, de azul claro, sílaba R, de marrom, sílaba N, de verde claro, sílaba T, de roxo, sílaba Vis, de verde escuro, sílaba Tas, de lilás, sílaba J, de vermelho. De vermelho, sílaba C, de azul escuro, sílaba Ró, de amarelo, sílaba Car, e de rosa, sílaba Tu. Por exemplo, na letra A, você vai juntar a sílaba Lilás, JOR, com a sílaba Marrom, NAL. Que palavra forma? E qual é o nome desse meio de comunicação? Complete os demais. E boa aula!